Então, senhoras e senhores, atrasada, mas está no ar aqui, análise das notas de atualização do patch 4.11, e vocês saberão a verdade, senhoras e senhores. A verdade, primeiramente, é que a Rito Gomes mandou os caras derrubarem energia ontem, cara. Eu não consegui fazer isso aqui ontem, mano, não consegui. Mas hoje não escapa, senhoras e senhores. Hoje a análise vem e vocês saberão a verdade, beleza, senhoras e senhores? Então vamos lá para saber aqui tudo sobre o novo patch, né? As novas cartas, os nefs, os buffs, e é isso. Então, ó, aí está lendo para dar o migué. A Rito Gomes começa com uma carta de Nox, né? Um dragão, um dragão. E diz o seguinte, ó. Cospe Fogo Enfurecido é Nome da Fera, né? Seis manas, oito quatro, ou seja, titânico, aí o bagulho é diferenciado, né? Habilidade elemental, pá. Ele diz o seguinte, ó. Jogar, causa dois de dano ao inimigo e dois de dano ao Nex inimigo. Cara, vou ser bem sincero. Adorei a carta pelo efeito. Adorei a carta pelo efeito. Tá ligado? Tipo, pô, é um burn. Salve, YouTube. Salve, LG. Começamos. A Rito Gomes não irá nos calar. Isso é o que dá fazer ao vivo aqui a análise imparcial. Eu vou desabilitar esses áudios, não é ninguém? Sim, voltando aqui, ó. Então, é super interessante, né? Porque eu vejo ele entrando até em deck de Swain isso aqui, tá ligado? Tipo, pô, mete doideira aqui no deck de Swain. Mas, brincadeira, essa parte aqui é um dragão. E, como é de Noxo, não tem fura, né? Porque os caras... Ah, vamos botar um dragão pra Noxo. Ah, então é. Como é, Noxo? Tira a fura, tira a fura, tira a fura, tira a fura, tá ligado? Tipo, pô. Hipócritas, cara. Cara, tiraram a fura do meu dragão, mano. Como é que o cara vai ficar com raiva pra brigar contra Ionia e Targon, cara? Tá ligado? Como é que o dragão vai ficar enfurecido, pô? Pô, a Rito Gomes pensou, pô, de enfurecido já baixa o N-Games, tá ligado? Então, não vamos dar fura pro dragão. É tipo, o primeiro dragão manso, tá ligado? Tipo, caralho, velho. O Rito Gomes, mano. O dragão de Noxo é manso. Tu assistiu o Game of Thrones pra ver como são os dragões. Aí, o de Noxo, é um manso, né? Isaias Underline Marcos 19 está no bonde dos seus tios há 17 meses. E aí, mano, quanto tempo deixando a Prima aí pra fortalecer. Tamo junto sempre. É isso, tamo junto, velho. Muito obrigado aí pelos 17 meses, Isaias. Muito obrigado de coração. Mas, ó, voltando aqui. Mano, o de Noxo, mano, era pra ele ver com double fura, tá ligado? E os caras tiraram a fura e tá de brincadeira, pô. Aí tá de brincadeira. Aí os caras amansaram o dragão aqui. Pô, vocês domesticaram o dragão de Noxo, velho. Aí tá de brincadeira, Rito Gomes. Pô, tá de brincadeira. Isso aqui deveria ser a super fura, tá ligado? Pra ganhar mais dois, mais dois. Mas não, pô. Tiraram a fura do menino. Aí tá de brincadeira. Caparam o dragão, pô. Mas vamos lá, continuar. Então, ó, é uma carta interessante, tá ligado? Porque vamos pensar o seguinte. Pô, o Digimar é seis manas e causa quatro de dano no Nexo, tá ligado? Ele deveria pelo menos vir de ataque rápido. Não, ó, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui, ó. Vamos lá. Digimar é seis manas agora e dá quatro de dano no Nexo. Isso aqui, seis manas, dá dois de dano no Nexo, tá ligado? Dois de dano no Nexo. E ainda pode abater uma unidade inimiga, um bloco. E ainda é um oito quatro batendo, né? Digo isso de passagem. Oito quatro batendo. E o deck será que você mete um poder lá que dá sobrepujar mais três de ataque? É um onze de ataque com sobrepujar no turno seis. Aí, aí é desbalanceado, velho. Daí é desbalanceado. Mas é isso aqui, tirando esse fato aqui do dragão não ter fúria, né? Os caras caparam o dragão aqui. É o eunuco. Mas, mas é, eu gostei desse dragão. Eu gostei do dragão. Eu gostei. Eu ia cantar uma música aqui do... Mas vamos prosseguir, vamos prosseguir. Agora aqui, ó, é a homenagem, né? Da carta que a Rita Gomes tá falando aqui, ó. Vale muito a pena vocês darem uma olhada aqui. É, em algum lugar tá falando. Mas aqui, ó, o Adneire, o confiável, né? É uma carta quatro manas de Iônia. Três, três. Que diz o seguinte, né? Ao me invocar, invoque esse bichinho aqui, avicultores de Adneire, né? Que é uma carta um barra um. Ou seja, é um drop quatro. Na teoria, é um quatro quatro, né? Se a gente somar os atributos. E, tipo, é muito da hora. Porque no momento de emergência, é dois blocos de uma vez só, tá ligado? Tu baixa uma carta e já dá dois blocos. Então, super interessante quando você tá tomando pressão. E, tipo, auxiliar, transforma meus atributos nos atributos do seu aliado, auxiliado, nessa rotada. Então, cara, essa carta aqui é da hora, tá ligado? Tipo, pô, você invoca, se você bater, esse cara vira três, três, auxiliando o próprio Adneire, né? Então, cara, eu achei bacana, achei bacana. Se deck de Lulu virar meta, talvez essa carta aqui seja interessante, né? Tipo, pô, imagina tu auxiliar um monstro gigantesco, tá ligado? Tipo, o Cospe Fogo aqui. É diferenciado, tá ligado? É diferenciado. Então, ó, essa carta aqui vale a pena ficar de olho. Eu não sei se vai virar meta, né? Pela questão de Ionia, que também não tem tanta unidade parruda. Tem que ver qual a região que você vai colocar com Ionia, mas achei muito da hora, achei muito da hora. Agora, esse aqui, ó. Esse aqui, senhoras e senhores, uma das melhores cartas que eu vi, hein? Uma das melhores cartas aqui da expansão até o momento, que é o Dragão do Quintec aqui, ó. Cara, dá pra fazer uns combos absurdos. De breve, a gente vai fazer uns combos que, cara, isso aqui segura o pai, velho. Eu acho que isso aqui, sei não, hein? Se os caras não vão meter um nefo aqui daqui a pouco, porque você tá ligado como é reto o Gomes. Mas vamos lá, ó. Ao jogar um feitiço, compre um. Ao comprar, enquanto estiver com a mão cheia, cause um de dano ao next inimigo. Rapaziada. Meu irmão, eu já vi uns combos aqui com aquela carta do Dados Viciados do TF. Meu irmão. O combo aqui é sinistro, hein, rapaziada. O combo aqui é sinistro. Isso aqui, cara, vai ser muito da hora. Isso aqui com o Monumento da Jani, um deck de TF no modo eterno. Meu amigo, segura o dragão, hein? Segura o dragão. Dá pra fazer uns combos doideira com isso aqui. Eu achei muito forte, muito da hora, muito da hora. Agora, vocês perceberam que a Reto Gomes tá criando um monte de carta cansada com status de 8 de ataque e 8 de vida pra ferrar lá a carta de Frujote que invoca duas unidades titânicas? Tá ligado, né? Os caras tão estragando aquela carta ali titânica, né? Mas beleza, mas beleza. Mas, ó, esse dragão King Tech aqui dá pra fazer uns combos legais aqui. Principalmente no modo eterno com o Monumento lá de Piltov aqui e compra cartas, tá ligado? Aí tá de brincadeira, mano. Vai ser bom demais. Agora tem isso aqui, ó. Eu achei muito da hora esse outro dragão aqui. Lembrando, todo mundo é dragão aqui, né? Vocês tão vendo que tudo é dragão. O que não vai faltar agora é dragão no jogo. Esse cara aqui é bizarrinho, hein? Com Lissandrazinha vai... Rapaz, pode ver jogo isso aqui, ó. É Boadir do Gelo Preto, né? Gelo Preto, cara... Tô vendo só gelo branco aqui, mas beleza. É... Ao me invocar, invoque dois servos congelados e avance os para dois. Então, cara... É tipo, você botou ele... Vai ter os dois monumentos lá do Sérgio, né? Congelado. E vai ficar quase chocando o ovo, né? Então, quando chocar, meu irmão... Basicamente, você já... O Palistandra... Você pega até a... Eu esqueci o nome daquela carta lá que ninguém mais usa. A carta do Kuma. Agora o chat vai me ajudar. Como é aquela carta que oblitero o deck do coleguinha, mano? A carta lá. Ajuda aí, chat. Ajuda aí, ajuda aí. Ajuda aí o ser humano aqui com Alzheimer aqui. Nunca mais... Nunca mais... Joguei. Observador, muito obrigado. Muito obrigado aí, meu querido PS Lore. Aí, muito obrigado aí, eternizado aí. Então, cara... Isso aqui já otimiza o Observador, tá ligado? Então, é uma carta aqui que eu vejo... Que pode entrar, assim, no deck de Lissandra. É um Lissandrazinho mais controle e tal. Acho que é bem da hora. E esse aqui... Ó, esse aqui... O Bokarra do Nesco aqui... Ele diz o seguinte, ó. Para me pôr em jogo, abata um aliado ou remova uma de suas gemas de mana três vezes. Tá ligado? Tipo, pô... Vai me botar na cinco? Pode botar. Mas tu vai voltar... Para a três mana do próximo turno. É tipo um all-in, tá ligado? É tipo um all-in isso aqui, velho. Ó lá. Youngzeira Underline vem fazendo um raid com 31 viewers. E, ó. Youngzeira, muito obrigado pelo raidzão, hein? Muito obrigado, hein? É... O evento mais engraçado do Baze, ó. É na luz imparcial aqui, ó. Imparcialidade reina. E, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Mas, ó. Isso aqui, senhoras e senhores, é uma carta que... É... Obviamente, dá para fazer um deck para botar ela, né? Porque, por exemplo... Sei lá. Uma carta que você queira bater, tipo, o imortal da vida, você pode combar. Porque, cara, isso aqui entra na cinco, meu irmão. É um 9-6 com Spell Shield e assustador, cara. Tipo... Eu não vou falar nada, não, mas... Cara, é seis de vida essa bagaça aqui, velho. E não dá para matar com Spell, tá ligado? Tipo, meu irmão, no padrão, isso aqui é bizarro, mano. Como é que tu mata isso aqui, tá ligado? Pô, tem Spell... Mano, a Rita Gomez vai tirar o Spell Shield dessa carta, velho. Certeza, velho. Se os caras arrumam um deck que isso aqui comba, meu irmão... Pô, vai ter que tirar o Spell Shield, porque como é que você vai matar essa... Essa bichinha aqui, tá ligado? Tipo, ó, eu não tenho um cara com três de ataque. Aí, ó... Aí, aquele abraço, tá ligado? É só nove no Nexo. É só nove, tá ligado? Mas tirando isso aí... Cara, eu queria ver... Ó, a Rita Gomez colocou mais uma carta que ela faz você ficar com menos mana. A gente tem umas cartas de um deck de Renekton e tal, que queima mana, né, e tal. Ela abate sua... Remova suas gemas, assim. Só que, tipo... Eu ainda não vi cartas que dizem assim... Ah, quando você tiver menos mana com o inimigo, você vai fazer isso. Tipo, eu queria ver, eu juro a vocês. Eu queria que a Rita Gomez trouxesse um pet. Não sei se ela tá pensando nisso futuramente, mas um pet de cartas... É... Mágicas, claro. É feitiços aí. E ele tivesse algum bônus, caso você tivesse menos mana que o oponente, tá ligado? Tipo... É um anti-ramp. Tipo isso aí, um anti-ramp. Por exemplo, assim... Ah, uma magia. Cause duas manas. Cause dois de dano ao inimigo. Aí, o efeito. Se você tiver menos mana que o seu oponente, cause quatro. Tá ligado? Pô, eu acharia isso do caramba, tá ligado? Olha que massa, tá ligado? Um feitiço, duas manas, causa dois de dano ao inimigo. E se você tiver menos mana que o cara, causa quatro. Pô, eu acho isso do caramba, tá ligado? Feitiços que quando você tem menos mana que o cara, ele vai te dar mais algum bônus. Eu acharia muito massa isso aqui. Muito massa. Tem algumas cartas do Lork. Destrói sua mana, né? Eles eliminam esses cristais de mana e tal. Mas ainda não tem um efeito tão bom você destruir mana. Até o próprio Denad Shurima, ele pode destruir sua mana, mas tipo, você não tem nenhum efeito efetivo por isso aí. Então eu acho que se porventura sair, seria muito da hora, seria muito da hora. Aí agora, senhoras e senhores, pô, os caras criaram mais um barco, tá ligado? Tipo, mano, eu fico pensando assim, tá ligado? Os caras da Retrovia vão pensar, vamos pensar numa carta aqui, rapaziada, uma carta nova e tal. Aí os caras pensam, pô, e que tal a gente fazer um dragão? Aí o cara, não, que tal a gente fazer uma árvore? Uma árvore não, uma ave. Aí bora fazer um novo pinto, tá ligado? Pra botar nesse jogo. Aí, ó. Olha a hora que o Noi chega aqui. Olha. O Noi, muito obrigado pelo raidzão. Sejam todos muito bem-vindos que eu vi o Noi, viu? Mas voltando aqui, ó, o raciocínio. Aí a gente pensa, pô, vamos criar um novo pinto e tal. Porque os caras só criam pinto, criam dragão, os caramba. Aí os caras pensam, não, pô, mas pinto já tem um monte, dragão já tem um monte. Aí o cara... E se a gente criar um novo barco? As caras não, pô. Barco já tem um monte, pô. É pirata, é os caramba. Barco tem em todo canto, pô. As caras pensam, é, Eves, Demacia não tem barco. Os caras aí, pô, gênio. Aumenta, pode aumentar o salário do cara, pode aumentar o salário do cara, e aí? E aí os caras criaram um barco, tá ligado? De Demacia, tá ligado? Tipo, pô. Se nesse Demacia tem mar, tá ligado? Se você brincar é pra andar no Rio, pô. É de brincadeira, pô. Amanhã sai no YouTube a sua filha do Pet. A minha filha do Pet. Obrigado também. Tamo junto. É isso. Tamo junto. O Bot Gago aí, tá respondendo aí. Mas tipo, criaram. Criaram, sério, Jesus. Criaram o barco de Demacia, né? Que diz... E ainda é o Martin. O nome do cara é Martin. Tem todo o nome bonito, o Martin. É o Martin. Ao me invocar, cumpre um de cada campeão do seu deck. A cada rodada, ao invocar um campeão, pela primeira vez, mobilize. Ó, eu acho... Eu acho que é meme pra caramba, tá ligado? Mas, tirando o fato que é meme, pô, é uma mobilizada, tá ligado? Uma mobilizada. Tudo bem que... Ah, L Games. Mas o cara mobiliza. É bom pra caramba, meu irmão. Tu vai botar isso aqui na nova. Se tu tiver vivo, se tu tiver vivo, tu bota isso na nova. Aí, tem que torcer pra ser seu turno de ataque pra na volta o campeão que tu comprou tu invocar. E eu digo mais, se tu já tiver invocado um dele, ele vira o feitiço na tua mão e tu não consegue dar ele, tá ligado? Pô, isso aqui, no máximo, é pra jogar com deck meme do véio lá que embaralha campeão aleatório no fundo do deck, tá ligado? Porque aí não tem como. Ah, é titânico. Estou indignado que já vi esse barco e comprar 15 campeões. Ó. Vamos lá, é titânico. Beleza. Se esse cara vier com a carta lá do deck do vôlei, aí já é outra história. Aí pode ser interessante. Aí pode ser interessante. Mas de resto, pô, pô, essa carta aí criminosa, pô, criminosa. Então, vamos lá. É pra deck de aranha, pô. Mas também, se tu botar freujote com demais, tu não vai durar o turno 9. Fazer esse barco com a ismo. Tu não dura até o turno 9. Aí agora, vamos pra lá, né? Essa aqui parece a chicoreita. Eu vou chamar ela de chicoreita. A portia. Portia, aí peculiar. Tipo, portia, mano. Cara, e isso aqui? Isso aqui, os caras pensaram em quê? Pô, já tem na tiana. Então, vamos criar uma carta pela tia. Ou então, é portia. É portia. Tipo, pô, que nome ridículo de feio, mano. É melhor tirar o e deixar a porta. Esse caralho, tá ligado? Tipo, pô, deixa a porta, velho. Tá ligado? A tradição do BR. Porta. Porta peculiar. Não importa. Tá bom. Ou então, metia logo uma chicoreita aí, evoluída. Chicoreita aí, evoluída. Parece aqui. Parece. Ó, parece a chicoreita. Parece. Se tu falar aqui não parece chicoreita, aí tá de sacanagem, pô. Parece demais a chicoreita aqui. Mas, ó. Essa carta que é interessante. Ó, essa carta que é interessante. É verdade. Ó, ela diz o seguinte, ó. Não, quem assistiu Pokémon aí, rapaz, já deve, sabe que isso aqui é a chicoreita evoluída, tá ligado? A última evolução da chicoreita é essa daqui, ó. Diz assim, ó. Jogar, manifeste um seguidor titânico e defina os atributos dele em 1 barra 1 e custo em 0. Tipo, cara, a Hito Gomes criou essa carta aqui e criou tantas outras unidades titânicas que a chance de tu pegar uma coisa boa com a chicoreita é igual o custo da carta que você vai criar. É quase zero, tá ligado? É quase zero. Mas também, meu irmão, se tu der a sorte de pegar uma cítria, de pegar uma tiana, mano, uma tiana, velho. Cara, tu pode pegar uma tiana e mobilizar de grátis. É isso. Tamo junto, Noyo. Muito obrigado pelos 25 meses, viu? É isso, é nóis. Valeu. Mas, ó. Cartas que é foda pegar com essa carta. 10 barra 10 é a melhor de todas. Citra. Se tu pegar a citra voadora e tiver um bordezinho, meu irmão, acabou o jogo. Acabou-se, papai. Acabou-se. Se tu tiver em vantagem e pegar uma cítria, uma cítria não, uma tiana, aí a portia vai fazer sentido o nome dela. Porque é pela tia, é pela tia, é pela tiana. Meu irmão, tu vai mobilizar aqui e acabou o jogo. Porque lembrando, essa aberração aqui é um 9-9, né? Essa aberração aqui é um 9-9. Aí, se pegar, tipo, um ledros também, pô, tu vai descer o ledros na metade do nexo do cara. Tu pode pegar um gorlite, tá ligado? O gorlite aqui. Eita, mas apesar que o gorlite aqui é um crime, né? Que tu vai deixar teu nexo com um de vida, né? Não, minto, minto. O gorlite que vai ficar com... Não, o gorlite troca com o nexo, né? É, eu acho que troca. O gorlite troca com o nexo. Aí, como o gorlite veio 1 barra 1... Pô, o gorlite não é tão bom, não. Mas o ledros, o ledros, pô, tu vai virar a metade do nexo do cara. Então tem cara... É... O nexo fica com o mais ganho o jogo? É, depende. Se você tiver com 20 de vida, aí, o nexo... Você ganha o jogo mesmo. Agora você tem que torcer pro cara não ser pio torro e não tá com o miscashort. Isso é um ponto. É a win, tá ligado? É a win. E eu invoco o gorlite. Tem um de vida no nexo. Eu ataco os seus pontos de vida diretamente. Aí o cara vai lá. Opa. Toma esse miscashort na cara. Mas é isso, né? É isso. Tiro de aviso também. Também, é isso. Então, é um risco. É um risco. Mas, ó, essa carta aqui é da hora. Uma das melhores cartas aqui que lançaram a portia. Aí tem a nova aqui que é o monstro marinho. Monstro marinho. E diz o seguinte, né? 8 barra 7. Ao gastar mana para jogar outra unidade crie na mão uma carta aleatória de mesmo custo. Ela é fugaz e custa zero. Pô, isso aqui é o seguinte, meu irmão. Se tu tiver um Nautilus pra poder botar um monte de bicho essa carta aqui pode ser doideira, tá ligado? No RNG. Mas, deveria ter assustador? É, poderia ter e tal. Mas, ó, essa carta aqui, por exemplo, você baixa ela. Aí no outro turno tu vai e bota um bichão marinho por sete manas. Essa bicha aqui vai criar uma carta de sete manas por zero, tá ligado? Então, pô, é doideira. Isso aqui vai ver jogo? Eu acho que não, cara, pra ser sincero. Sabe por quê? Porque, é... Isso daqui, um deck de profundeza, tu não vai querer esperar o turno 8, tá ligado? Pra fazer alguma bagaceira. Geralmente, profundeza no sete você já esbagaça, tá ligado? Depois que bota o Nautilus. Eu não vejo essa carta aqui. Mas, por exemplo, se essa carta aqui venha com a portia, maravilhosa, tá ligado? Porque tu invoca ela de graça, depois vai botando unidade e ganhando feito isso, aí é bizarro. Feito isso não, cartas, né? De custo por zero manas. Então, essa carta que se venha pela portia, que venha na carta lá do vôlei, que invoca duas unidades de tanques, também acho bem bacana, bem bacana. Aí temos essa carta aqui, né? É o Caniferros Spectral, que para me jogar, abata um aliado e ao invocar, invoque esse bicho aqui. Ó, eu achei isso aqui da hora, tá ligado? Eu vou testar isso aqui no deck de imortal. Tipo, imagina um deck de imortal, tu vem, vá, mata o imortal, tu ganha um 8,4, tá ligado? Com o assustador. Meu irmão, esse cara aqui é forte, hein? Esse cara aqui é forte. Não parece, tá ligado? Não parece, mas tipo, pô, no deck de imortal, imagina tu tem um imortal, tu invoca esse bicho por 6 manas e ganha esses dois bichos, tá ligado? Tu trocou o teu imortal ou alguma carta de ilha das sombras que você quer que morra, por exemplo, o malandro lá da porta, aquele cara lá da porta lá. eu acho isso fantástico, tá ligado? É tipo, por 6 manas, somando os status das duas, dá um 3 e barra 7, tá ligado? 3 e barra 7. É isso. Agora temos aqui o protetor velado, né? Olha lá. Ao me invocar, ou invocar um aliado titânico, cura o seu nexo em 3. Meu irmão, o deck de pico de Itagon aqui, rapaz, vem forte agora, hein? Pô, hipócrita, é tipo, esse cara aqui, os 5 manas, ele já entra curando o nexo em 3, tá ligado? E aí, toda vez que tu meter um titânico, ele vai curar mais 3. Eu acho que isso aqui é muito forte. Sendo muito sincero, eu acho que não. Sabe por que eu acho que não? Porque Targo tem tanta coisa quebrada que isso aqui é tipo de boa, tá ligado? É sério, é sério. Eu achei essa carta aqui de boa. Tipo, pô, essa carta aqui, o Carneirinho, os 2 a 80 km por hora. Quem chega primeiro no destino? Tá ligado? Quem chega primeiro? Os 2 a 80 km por hora aqui. Olha o Carneirinho. Pô, é óbvio o Carneirinho, tá ligado? Tipo, óbvio, o Carneirinho aqui, ó, disparado em modo turbo, tá ligado? Tipo, não tem condições, tá ligado? Não tem condições. Mas, é, no momento atual, Carneirinho é muito melhor do que era. Tipo, eu acho difícil, é porque, por exemplo, tem que ser um deck de Targon pra late game, tá ligado? Só com um monte de, de bicho extremamente forte, titânico e tal. Mas, eu não sei se é tão legal não, assim, sabe? Talvez um deck de dragão, aí, com Aurélia e tal, e os caras, essa carta seja funcional, mas, de resto, acho que não. Então, das cartas novas aqui, ó, de, que a Rita Gomes deu, eu gostei de, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, ó, esse cara é bacana aqui, seis, sete, ó, eu gostei praticamente de todas, cara, eu gostei praticamente de todas. Tipo, tem alguma carta dessa aqui que vai mudar o meta? Não sei, cara, se vai mudar, mas, tipo, dá pra fazer decks forçados nessas cartas aqui, dá pra focar nelas, dá pra focar nelas, beleza? E agora, vamos aqui pra alguns ajustes de cartas, né, padrão. Essa carta que deram a Nefara no Furacão Divino, pô, merecia, porque, cara, a Jana tava parecendo um deck ban, um controle ban, que é absurdo, absurdo, tá ligado? Agora, em vez de causar dois de dano no decks, causa um, eu achei justo pra carão, justo pra carão, e aqui, senhoras e senhores, aqui, é o momento de alegria, tá ligado? Tipo, cara, quem assistiu o vídeo do nosso campeonato, o Champions Draft Series aí que a gente tá jogando, a gente montou um deck, cara, eu olhei pra os campeões do cara, montei um deck full ramp e pensei, pô, Coe Underline está no bonde do Cetiz há 28 meses, tudo que eu precisava era de uma live do Games hoje, amém. É isso, amém, ó, ó, Coe, ó, muito breve pelos 28 meses, meu querido, estamos juntos, muito obrigado de coração, ó, estamos juntos, estamos juntos. Ó, então, quem, quem viu o vídeo? Vamos lá, tudo bem que depois que eu assisti o Void, eu percebi que eu fiz uma miss play. Eu quero uma salva de palmas, 50 exclamações tristes no chat. Ah, meu Deus, ó, deixa, deixa, deixa nós concluirmos. Mas, ó, voltando. Ah lá, os caras são muito troll, né, mano? Voltando. Eu montei um deck que eu pensei, pô, não tem como eu perder se o cara montar um deckzinho assim de, eu pensei que, eu sabe o que ele é montar tagon pensando que eu ia jogar de agro pra canterar. Eu digo, a minha, aquelas que vagam lá, sei lá, aquelas, acho que aquelas que vagam, ela vai obliterar a mão e o deck todo do cara. A mão e o deck tudo, 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 o cara não vai ter como voltar pro jogo. Dito e feito, a gente obliterava tudo, o cara não tinha como se segurar. porém, mano, essa carta aqui, velho, é a maior bizarrice que eu já vi na vida, mano. Essa carta aqui, literalmente, ela evocava e reduzia por oito manos, oito manos, sete, acertou, miserável. na metade, o curso de todos os celestiais. Meu irmão, a gente tomava o grande além nas cinco, era, farro não é, o grande além, o dez maná, que eu nem lembro também, não, não ligo pra carta de tag, então a gente nem lembra aqui. e cara, foi bizarro, bizarro, tudo bem que a gente comentou uma miss play, que dava pra ter ganho, mas, flagelo, muito obrigado aí, pode flagelo. Então, essa carta aqui, meu irmão, era bizarro, você pegava qualquer deck de tag, não botava três copias dessa, e essa carta ganhava o jogo sozinho. sozinho. Agora, é o seguinte, quer jogar com essa carta? Pode jogar, queridão, mas ela agora, não evoca. Beleza? Então, vai fazer o cara atrasar um pouco, porque, como custa, oito manas, como custa oito manas, o cara vai pegar o turno cinco dele todo, vai zerar a mana, e aí, depois é que ele vai começar, a aproveitar o efeito de evocar, ou seja, atrasou em um turno, há um roubo. O roubo está atrasado em um turno. Então, já ajuda, é mais uma chance de ganhar o jogo. Beleza? Calvo, muito obrigado pelo seu resseme, meu querido, dois meses no bonde. É isso, é o Calvo Headless. Aí, tamo junto, mano. Tamo junto. Então, a gente tem dois turnos a mais para ganhar, é isso. Porque, por exemplo, ele vai gastar o turno cinco para usar essa carta, o turno seis para evocar um monstro roubado, e aí, no turno sete, é que ele vai jogar. Eles estão na teoria um só mesmo, um só. Vamos lá, agora a Jana, né? A Janaína, que antes upava com seis, agora presa de oito cartas para, opa, para, para upar. Então, alegria. Fico muito feliz com uma notícia dessa. A Jana está... Caraca, mano. Ele foi namorar. Olha esses caras aqui. A análise é imparcial, rapaziada. Não pode comemorar, mano. Não pode comemorar. Não pode comemorar. Agora, força dos campeões, que agora não tem patrulheiro, e é nove manas. Agora, a galera vai ficar triste com a notícia dessa aqui, né? Pô, infelizmente... Acabou! Acabou! Ainda bem que fizeram isso aqui, mano. Ainda bem que fizeram isso aqui. Para exorcizar o último fantasma que faltava. Coragem, força, valentia. Pô, ainda bem que fizeram isso aqui, porque ninguém aguentava mais, mano. Os caras metiam qualquer deck de Demacia. Mano, qualquer deck de Demacia. Você que tem que ser imparcial. A gente não. Ah, é? Mas, pô, os caras metiam qualquer deck de Demacia, mano. Metiam 200 unidades no board, usavam isso aqui e ganhavam o jogo, por oito manas. Está de brincadeira, Rita. Cara, isso aqui, ó, mais do que justo, porque não tem condições, pô. Isso aqui é, tipo, ter tirado o patrulheiro, porque, cara, em que momento a Rita Gomez pensou que dar patrulheiro para a unidade e mais quatro, mais quatro, era algo falido, tá ligado? Tipo, pô, e imaginar que essa carta saiu por oito manas já no patrulheiro, mais quatro, mais quatro. Tá ligado, véi? Era isso, aí depois aumentaram para nove, aí viram que o patrulheiro era quebrado, né? Por que será? Por que será? Aí, cancelaram, porque estava todo mundo ganhando em um turno só, e aí, agora voltou para nove. Não pode nem comemorar a morte dessa carta quebradíssima de Itargonista safado. Eu quero mais 50 exclamações tristes no chat. Mas, ó, em minha defesa, ainda não está morta, cara. Era para estar nove manas, viu? O Rito Gomes, nove manas era mais justo. Eu acho, nove manas, igual isso aqui, eu acho que era mais justo, Rito Gomes. Mas eu vou deixar passar, eu vou deixar passar. Viu? Agora, uns buffs no Swain, né? Que antes era 16 e mais, agora é 14 e mais. O cara perceberam que estava meio embaçado para o homem sem o bando voraz, aí bufaram o Swain aqui no padrão, aí bufaram essa carta aqui, que agora ela tem sobrepujar. Tipo, para ser sincero, não sei se ajuda muito porque ela só tem três de ataque, talvez ela ganhe mais um quando pega saquear, mas, tipo, acho que vai fazer tanta diferença aqui agora, né? Apesar dessa, mesmo, já ter causado impacto padrão e tal, tipo, não vai. Aí esse devoto do desafio virou um dos dois. Cara, para ser sincero, um de vida ajuda sempre, mas, cara, não vai, tá ligado? Tipo, o cara levar a mão toda para depois na outra comprar duas, só se o cara tiver o monumento da Jana no borde, tá ligado? Mas, tipo, pô, eu acho que essa carta é só meu ruim, tá ligado? Meu ruim. Tipo, o que adianta o cara botar esse bicho 10-10 se o cara bloca ele com pinto, tá ligado? Pô, não ajuda tanto, não é tão quebrada assim. Agora, se esse cara aqui tivesse sobrepujar, aí seria bizarro. Se esse cara tivesse sobrepujar aqui seria broken. Ou se ele tivesse imprudente, né, alguma coisa assim, aí poderia ser forte, mas, sem palavra-chave, só ok. Aí aqui, o patriarca protetor, né, que só para virar titânico, né, convenhamos, isso aqui é só para virar titânico, e aí, como é de padrão, um dragão tem que ter fio, menos o de inox, que ele é manso. Ó, bigode e lore, muito breve, eu sou para amizácio, meu querido, seja muito bem-vindo ao bonde dos yetz, ó, já é uma exclamação, grupo, para entrar no nosso grupo, ouvi para o teu whatsapp, viu, vai ser muito bem-vindo, tamo junto. E aí, agora é um titânico, né, e aí, esse aqui é brabo, né, não é manso, então ele tem furo. Aí o trinda, né, que, pô, o trinda virou 8-6, tá ligado, tipo, agora é mais difícil matar ele blocando, então, é isso, né, um trinda 8-6, vai fazer tanta diferença assim, não sei, e aqui, cara, é um dos buff que eu mais gostei, tipo, tipo, eu tô dizendo que eu gostei agora, né, até os caras começam a jogar com os controles bizarro, e inviabilizar o meu deck agro, mas, cara, chamaram da mamãe, agora é 11 manas, pô, chamaram da mamãe, dá pra meter no turno 8, hein, aí, ó, chamaram da mãe de guerra agora, é, é interessante, hein, interessante, quero falar nada não, mas, vou fazer um deck de carreira, e com chamada, pô, brincadeira, tudo aqui, o deck de carreira, dá pra fazer com isso aqui, tá ligado, mas aí, tu vai cagar o deck de mamãe, mas, mas dá pra fazer um deck bom, eu juro a vocês, dá pra fazer um deck bom, tem o, 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 o Karen lá, 5-6, que dá mais ou mais um pra todo mundo, tem aquela carta 2-2, que dá os atributos dela, pra todo mundo do deck, então, cara, dá pra fazer um deck de trinda, com chamada da mamãe, sim, dá pra fazer, dá pra fazer, tá com saudade do Magri, é isso, aí aqui, o Ledrus agora, ele virou 10-6, e eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto, dá pra fazer um combo bem bacana, eu vou ensinar pra vocês, combo TK, ó, a gente vai tentar fazer isso aqui agora, mas de primeira mão já tô falando, o seguinte, é o combo, é o seguinte, é o seguinte, tem uma carta de duas manas, que se chama mapa de alguma coisa, mapa do sumidor, eu acho, que dá ilusivo, pra qualquer carta, o que é que você vai fazer? você vai pegar, segura, 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 em um deck daquele de, já aviso que não vai dar certo, é, Ledrus Atrocidade também pode ser já o Letal, mas tipo, eu não tô nem pensando com Atrocidade, porque Atrocidade tá cara, mas tipo, dá pra fazer isso em um turno só, o que eu tô falando, o Letal é no turno 9, ó, 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 o combo que eu tô querendo dar, Ledrus Atrocidade, no máximo, no mínimo na 10, o combo que eu tô falando aqui é no turno 9, tu vai pegar o Ledrus, vai pegar o mapa do Sumidouro, que curte duas manas, que dá ilusivo pra uma carta, tu vai, segura, 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 turno 9, mete o Ledrus, dá ilusivo pra ele, bate, acabou, é isso, este é o combo pra vocês testarem, em breve eu vou testar também, tá ligado? É o antigo Ledrus Corina lá, o Corina Control, e tal, dá pra gente fazer uma versão 2.0 agora, e meter, e meter isso, 10 manas agora é suficiente, porque se o cara tem 20 de vida, vai pra 10, o Ledrus batendo, acabou o jogo, é isso, e lembrando, lembrando, o Ledrus tem assustador, o que é que as unidades ilusivas não tem? dano de ataque, não tem poder, as unidades ilusivas geralmente é o que? Toxinha, magrinha, tá ligado? Encolhidinha, então geralmente a maioria dos ilusivos tem quanto de ataque? Dois, então se você der ilusivo pra essa carta, não importa se o cara tá com deck de ilusivo, não importa, o cara não vai conseguir blocar provavelmente, são pouquíssimos ilusivos que blocam essa carta, pouquíssimos ilusivos, então é um combo que pode parecer criminoso, a primeira vista, mas cara, lembrando, você vai fazer isso com o Piltover, além disso aí, o Piltover tem ban, então pô, do caramba, do caramba, beleza? Então vamos lá, congela e stun, ah lá, ah lá os caras, pô, mas os caras não estão jogando de congelamento, né? Agora ó, essa carta aqui, isso aqui agora ficou de veras interessante, hein? Essa cartinha agora ganhou assustador, rapaziada, isso aqui vai fazer uma diferença absurda, beleza? Diferença absurda, deixa eu ver aqui ó, como mencionado acima, queremos que ilha das sombras tenha um pouco mais de poder de finalização, e o araquíneiro não é exceção, além disso, porque alguém teria medo dos filhotes, imagina a grande, a aranha mãe, faz sentido né? Exatamente, tipo, nunca fez sentido, essa carta aqui, a aranha, não ter assustador, a aranha de oito manas, congelar, estume, devolver, abater, minimorfo, ares, silêncio, ah lá, ah lá, o cara tá dando o combo, os caras tá querendo dar counter de combo, meu irmão, não é todo mundo que joga com isso aí não, pô, tem gente que, tem gente que joga com deck de, de, de homem, pô, e vai pra cima, tá ligado? Sem, sem carta pra se defender, pô. É isso, é briga de espada, e quem tiver mais dano, ganha, tá ligado? Tipo, ah, vamos ficar segurando o jogo não, pô, que é, tem que pensar, em briga de espada, tá ligado? Tipo, pô, quem dá mais dano, primeiro ganha, e interessa de defender não, pô, é só ataque, o ataque, 0,011, a formação, pô, é isso. E aí eu pensei, eu dou agora ou não dou? E aí eu pensei, vou dar. Aí vamos lá, parasitas, cara, bufaram o parasita, agora é um 4-2, né? A lambi pau aqui, lambeu tanto que agora, aumentou a bufa. sacanagem, esse cara aqui agora. Sim, mas, é, é porque, é porque a carta, ela tá lambendo uma árvore, tá ligado? eu pensei, eu dou agora ou não dou? E aí eu pensei, vou dar. Pô, é, olha, abre a carta, é porque não dá pra abrir aqui, mas olha aqui, olha a carta, ela tá lambendo, olha a linguinha dela, um quê? Uma árvore, uma árvore feita de quê? De pau, tá ligado? Por isso que é lambi pau o nome da carta. Tipo, eu não tirei isso aqui do, do, do nada, tá ligado? Por isso que a gente botou. Bebita está no bonde do Cetiz há quatro meses. É o que? LG? Jogabit, muito obrigado aí pelos quatro beijos do bonde. Vamos desistir sim, porque não tem condições, pô. Não tem condições, não. Vamos junto. Então, só pra voltar. Pela, agora é o 4-2, já tá mais bundudo e tal. Tipo, agora não morre pra lamento, né? Então, tá, melhorou muito, melhorou muito. E aqui, tava falando aqui de bombas de clarão, dardos e tal, torta. Agora, se defende melhor. De fato, foi um buff considerável, considerável. Agora, essa carta aqui é uma 6-5-3, em vez de ser 7-6-4. E tipo, pô, isso aqui melhorou muito a carta, né? Porque isso aqui é uma vingança, tá ligado? Tipo, você abate um aliado pra abater uma unidade do cara, entendeu? Então, tipo, pô, às vezes na emergência, tu precisa matar um campeão do cara, alguma coisa, tu mata um imortal da vida, uma carta que tu não quer, e mata o Nasus, tá ligado? Tipo, pô, o Nasus vai ganhar o jogo na volta. Tu abata uma unidade, um barra um pequenininho que tu tem, e dá ali no cara, tá ligado? Dá ali no cara e abate o Nasus. É isso. É... Espera aí, isso aqui foi o que? A mudança? Espera aí. É... Tem um efeito tentador, mas não conseguiu encontrar um lá em um deck viável, em paz. LG. Sim, fizeram o que nessa carta? Faz um deck de demônio hétero. Espera aí. Sim, sim, selado em aço, tem um efeito tentador, mas não conseguiu encontrar um lá em nenhum deck viável. Em paz, por ter um equipamento, um equipamento resultante difícil de usar. Apesar de a redução de custo, a que naturalmente facilita as coisas para o equipamento, um certo demaciano pode se interessar nessa nova e facilitada ferramenta, tá ligado? Tipo, O equipamento está custando 2 ao invés de 3? Pô, mas os caras nem especificou, mas beleza, deixaram mais barato, né? Deixaram mais barato, era 3, agora custa 2, né? Ah, beleza, certo. Baixaram o custo do equipe. Safe, safe. Ah, 3 custa 2. Vai mudar muita coisa? Eu acho que não, né? Porque tipo, pô, tu tem que... Ó, é rápido. Se fosse sub, era outra história. Mas, ó, é rápido. Aí tu tem que abater um bicho. Ah, isso vale a pena se o seu bicho já for morrer. Se o seu bicho for morrer, vale a pena. Aí tu abate, salva os status dele, e aí equipa em alguém. Aí, ok. Então, ela dá aí, ok. Agora, que nerfes no eterno. Ah, aqui, ó. Pô, Rito Gomes. Pô, a Rito Gomes, cara, ter deixado um pico por um a mano é sacanagem, tá ligado? Tipo, pô, o que o pico viu de jogo, senhoras e senhores? Rapaz, tá de sacanagem. Ainda bem que voltou a ser 2 de custo. Pô, isso significa que o cara vai demorar um turno a mais pra gerar essas cartas quebradas. Então, glória, glória, ainda bem que fizeram isso. E vai ter um a mano a menos pra usar as cartas quebradas, né? Então, muito bom. Obrigado, Rito Gomes. Obrigado, Rito Gomes. Agora o estagiário não conseguiu, não, né? Não conseguiu, não, né? O estagiário, ó, safado. É isso, né? Faro o Targo mesmo, né? Faro o Targo mesmo. É isso. A árvore de bandópolis agora custa 3, era 4. Aí agora, ó, será que deck de árvore agora vai ficar mais desbalanceado? Porque, meu irmão, agora entra na 3 isso aqui, hein? A árvore agora, meu irmão, o pau-brasil vai crescer agora, hein? Agora, agora, senhoras e senhores, o pau-brasil vai vai se multiplicar, meu. Agora vocês vão entender o porquê os portugueses saquearam o Brasil. É agora. A árvore de bandópolis aqui, meu irmão, aí, aqui vai ser diferenciado aqui, viu? O negócio aqui vai vir forte, vai vir forte. Vai virar meta, viu? Bandópolis, monumentozinho, vai virar meta aqui, vai virar, vai virar. E aí a Catarina, ó lá. Ó lá a Catarina, virou 3, 2, hein? Virou 3, 2, senhoras e senhores, agora não morre mais pra o Quietos, né? Não morre mais pro Quietos. É isso, Catarina 3 jogo de modo padrão, os caras disseram assim, ah, Catarina estava forte, mas já estava, precisava ser enfraquecido, mas agora no Eterno e com as mudanças no saguão opulente, devemos, é, devemos, parte dos fios, vamos devolver parte dos fios aí, né? Tá, a Catarina e tipo agora virou 3, 2, né? Tipo, é isso. É a Catarina, os caras pensaram, pô, tá no modo Eterno, então ninguém liga mesmo, deixa pra lá, deixa 3, 2 mesmo. Aí, ó, essa carta aqui que avança o monumento em 3, era 5, agora é 4, ó, eu não quero dizer nada não, mas agora tá interessante, em 4 manas, 4, 4 avança em 3, pode usar. Ó, essa aqui foi uma das que eu mais gostei, hein? pô, essa aqui agora, meu irmão, ó, é 3 manas, pô, 3 manas aqui é de graça, tá, 3 manas é que essa carta aqui virou de graça, ó, dê mais 1, mais 0, globalmente, invoque 2 soldadinhos, meu irmão, isso aqui agora entra até no Azirelia, viu? Lembrando que eu vou jogar de Azirelia, porque no Champions Draft Series, agora nós temos no time o Azirelia e a Airelia, então, eu vou começar a jogar de Azirelia, vou começar a jogar, vou começar, e aí, por 3 aqui, o negócio fica diferenciado, gostei, hein? Gostei, com o Azire flipado então, meu irmão, o soldadinho vai fazer raiva, hein? Vai fazer raiva, o soldadinho vai dar um dano de um dizimar, e aí, vai blocar ou não vai? É um dizimar deles, então, ira do deserto aqui, se o cara meter duas dessa aqui mesmo, se meter duas dessa aqui, segura o pai, segura o pai. Aí agora, o portal espiritual, né, que era 3 agora custa, era 4 agora custa 3, né, e pra pôr o jogo, você descarta 1, e dá mais 1 aos aliados, então, tipo, não sei se vai valer tanto a pena assim, ó lá, a dura voltou, a dura voltou, senhoras e senhores, aquelas que perduram, né, agora, é, 6 de curso, né, em vez de 7, então os caras voltaram, ó, voltou a hipótese de dar a dura com a atrocidade no mesmo turno, hein, então, provavelmente agora, o deck de Endure pode voltar, hein, o deck de Endure pode voltar, porque dá pra dar Endure e a atrocidade no mesmo turno, Endure e a atrocidade no mesmo turno, rapaziada, então, interesting, hein, interesting, e aqui agora, um dos buffs que eu fiquei muito feliz também, a nossa Predadora desenfreada, agora, ficou bunduda novamente, agora voltou a ser 3,3, né, aqui ó, decks agressivos de aranja estão bem onde queremos que ele é das sombras, é, para ele dar as sombras padrão, mas ainda devem ter uma chance de ganhar na terra, então, pá, vamos buffar de novo, pronto, 3,3, interessante, interessantíssimo aqui, aí essa carta aqui, ó, era 2 de curso 2,2, agora 1 de curso 1, ela faz que ao me invocar, eu ganho mais 1, mais 0, e uma palavra-chave aleatória, mantendo esses fortalecimentos e palavras-chave quando retorna, tipo, pô, deleta essa carta, na moral, guerreira do tornado, pô, na moral, ô guerreirinha, pô, desiste de lutar, mano, se aposenta, velho, calma aí, gente, chega de foguete, desiste, tá ligado, pô, na moral, ô guerreira, ô guerreira, desiste, guerreira, aí, na moral, se aposenta, se aposenta, é melhor, vocês, ah, pô, tô com uma, tô com uma dor aqui na coluna aqui, não dá mais pra lutar, tá ligado, tipo, pô, não dá, essa guerreira aqui é cansada, mano, cansada, cansada, com certeza não é espartana, com certeza, aí é, tá ligado, se ela tivesse dor de dor, mano, pô, os caras também, ah, é uma habilidade do cara, mano, a carta já é um lixo, e os caras, deixa um barrão, tá ligado, pô, não quer que uma carta de um barrão vai fazer do eterno, tá ligado, pô, tá de sacanagem, pô, muito cansada, mano, muito cansada, mas, cara, é, é porque ela demora muito, pô, a ficar grande, ela demora muito, né, e aqui é a alegria do povo, né, tipo, pô, essa carta aqui, sério, essa carta aqui, tipo, agora sim, mataram o cronologista, ô, eu digo mais, pode botar uma mana, viu, pode deixar de graça agora, e pode deixar de graça, pode deixar de graça agora, pô, de graça ainda tá raro, tá ligado, jogar uma carta, uma barra, um no eterno, é jogar um filhote de ovelha pros lobos, e essa carta aqui agora ficou um lixo, tipo, os caras perceberam que toda temporada do modo eterno, virava um Legend of cronologia, tá ligado, virava, virava, Legend of cronologia, e pros caras não botar 3 mana, que é a mesma coisa de 2, porque 3 mana, é a mesma coisa que 2 mana, você bota no turno 2, se passar na 1, então, ou os caras metiam 4 mana, e metiam o louco, tá ligado, tipo, foda-se, 4 mana agora, só vai meter na 3, ou então, os caras faziam isso aqui, fizeram, com sério, agora, antes vocês sabem o que fazer, agora, dê a todos os seguidores na sua mão, ao me jogar, escolheu 1 a 3 seguidores, de mesmo custo, e me transforme nele, ó, acabaram, acabaram a carta, aqui, aqui, se você era um jogador de cronologias, ó, inclusive, no Champions Draft Series, eu ia pegar várias cartas de Piltover, e, não, eu ia pegar só pra jogar de cronologias, não peguei, porque os caras pegaram antes, sabe qual foi o resultado, vou mostrar aqui agora, isso aqui é do campeonato lá, que a gente tá jogando, sabe qual foi o resultado, já devolveram a Vi, e já devolveram a Keita, outra coisa, não teve o Néfine Itago, devolveram a Diana, devolveram a Diana, foi isso que fizeram aqui, é isso, não vou abusar, não vou abusar, não vou abusar, mas infelizmente, a gente deu o vôlei, e os caras já pegaram o vôlei, tá ligado, já pegaram o vôlei, porque, o deck do vôlei, recebeu um buff, o Titânico recebeu um buffzinho aí, a Alissandra também, por causa da carta nova, então é isso, mas vamos lá, agora, isso aqui, senhoras e senhores, agora, virou meta, agora, deck de videira, é T-R-S, pode, acabou tudo, acabou tudo, olha isso, era 7 manas, custava 5,3, agora é 6 manas, 6 manas, e ainda tem aqui, assustador aqui, agora, a videira, videira agora, videira, videira, agora, meu irmão, Ira das Sombras, virou meta, pra caramba, Ira das Sombras, mano, Ira das Sombras, tá com as melhores emoções do jogo, e agora, só tem unidade, psicopata, tá ligado, conta de Serafine, é verdade, Serafine não bloca isso aqui, né, então cara, videiras aqui é, é bem sarra agora, quero falar nada não, mas, videiras agora, vai ser doideira, vai ser doideira, então é isso aqui, senhoras e senhores, aí, meter um, um bardo, cantando jazz, pode vir, pode vir, meter um bardo, tocando jazz aqui, um in la oi DJ, aqui, e um maestro Jim, tocando violinozinho, e um Alulu aqui, é, do K-pop, né, um Alulu K-pop aqui, e o, o Zigão aqui, fazendo dupla com a Alulu, o Zigão, Zigão K-pop também, então, é isso, aí botaram esse emotezinho aqui do, do Jim, né, é, em vez de uma máscara, agora uma pintura na cara, né, aí tem o, o emote aqui dos caras fazendo fusão, eu achei do caramba isso aqui, pô, esse aqui, quem assiste Dragon Ball aqui, quem assiste Dragon Ball, meu irmão, esse emote aqui, é do caramba, hein, esse emote aqui, Rito Gomes, esse aqui é foda, esse aqui é foda, e aí, tem um passezinho aqui, né, pá, e, aí ele fala do que competitivo do mundial, aí fala aqui do, de alguma coisa que vai ganhar no mundial e tal, e, é isso, e é isso, e aí tá dizendo aqui que, vai ter alguma coisa de super secreto com base no campeão futuro e tal, e não importa isso aqui, se vocês quiserem ler, é só botar Runeterra Notícias e, e buscar as últimas notícias aí, e é isso, olha só, esse foi o patch 4.11, a nossa análise imparcial, eu, eu gostei, eu gostei, não teve nem um nef inox, não teve nem um nef inox, e tivemos nef em targon, dois nef gostosinhos ali, adoramos, adoramos senhoras e senhores, então, esse aqui, foi um dos melhores pets, dos últimos tempos, tá ligado, não mexer em inox, que já tá lascado, e nefaram em targon, sempre bem vindo nef em targon, inclusive, no 4.12, se quiser nefar de novo, se quiser sugestão, Rito Gomes, tem uma carta chamada, carneirinho ali, que é um barra 4, e que poderia ser um barra 3, hein, poderia, tem um carneirinho ali, Rito Gomes, que, que ó, se quiser uma sugestão, não é, não é carinho da palpite não, mas se quiser deixar um barra 3, ou então só cura em torno de, de defesa, em torno de ataque, em torno de ataque não cura, tá ligado, se quiser umas dicas aí, se precisar de um nef, aí a gente, pode, pode chamar, chama o pai, chama o pai, é isso, senhores, vamos juntos, valeu, este é a análise imparcial, como vocês puderam ver, imparcial, do pet, oi, Obrigado.